Retornando aqui ao item de número 2, processo 48.500.754.2012.05. Reajuste a tarifaria anual de 2012 da CELG Distribuição S.A. A vigorar a partir de 12 de setembro de 2012. Diretor relator do doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Ok, antes de começar a leitura propriamente dita, caso na sexta-feira passada, representando da empresa, me pediram para retirar o processo de reajuste da CELG de pauta, mas para mim não teria grandes problemas, exceto, por exemplo, na próxima semana eu estarei de férias e um processo de reajuste desse tipo complicado, com diversos pleitos. Não é bom se fazer sem estar os cinco diretores, sobretudo o diretor relator. E eu acho que depois de hoje, próxima reunião que vamos estar todos, acho que vamos demorar três ou quatro reuniões para estarmos os cinco aqui presentes. Além disso, para fazer uma extraordinária quinta-feira, o argumento para retirar de pauta era os representantes da empresa conseguiram falar com todos os diretores. Não vai ser simples falar, até pode ser fácil, mas fazer uma extraordinária quinta-feira com a agenda que todos nós temos aqui. Sem contar que sempre vai caber recurso contra o reajuste tarifário da empresa, se não ficar conformada com os resultados aqui. Além disso, na fase de debate, pode ser que eu seja convencido ao contrário, ou todos nós. Então, vamos em frente. Portanto, é melhor fazer hoje do que não deixarmos para a semana que vem, sabendo que não tivesse muita coisa a acrescentar, e iríamos causar alguns problemas aí operacionais. Bem lembrado, Renato. Começo a leitura a partir do item 3. No dia 29 de junho deste ano, a CELGD se tornou inadimplente, foi autorizada a praticar as tarifas homologadas para o ciclo 2011. A CELGD interpôs pedido de reconsideração contra o resultado do seu reajuste tarifário anual 2011. O recurso foi deliberado pela diretoria no dia 28, na reunião passada, dando esplendimento parcial ao pleito, especificamente no que se refere às tarifas de transporte Taipu. Tal decisão foi devidamente considerada na apuração do CVA Transporte Taipu nesse processo tarifário. Em 9 de 8 de 2012, a CELGD encaminhou a proposta de reajuste tarifário anual média de 22,28%, a vigorar a partir do dia 12 de nove. Mediante nota técnico 295, a SRA analisou a proposta de reajuste em questão. No dia 22 de 8, recebi representantes da empresa em reunião. É o relatório. A instatação oral será feita pelos doutores Leonardo Lins. João Luqueque e Oscar Alfredo Salomão Filho, ambos representantes da CELGD. Boa tarde a todos, meus diretores da ANEL. Na qualidade de presidente da empresa, a CELGD, estou aqui representando os acionistas, no caso, o governo do estado de Goiás, e também a Eletrobras. Como todos os senhores sabem, acompanharam. Foi um processo longo, que terminou convergindo no final de abril, no sentido do acordo de acionismo, acordo de gestão, pelo qual a Eletrobras está gerenciando a empresa, criado um conselho de administração. Bem, e estamos exatamente na situação colocada pelo diretor Divaldo, a Adplente, desde o dia 28, 29 de junho, um esforço muito grande. E nesse contexto que foi dada entrada ao pedido do reajuste, como o de praxe, uma correspondência encaminhada por superintendente de regulação econômica, ou superintendente de fiscalização econômica e financeira, no dia 1º de agosto. Bem, primeiro agradecer aí dos diretores que nos receberam, o primeiro doutor Edivaldo, o diretor-geral, e, lamentavelmente, por questões de agendas mútuas, não foi possível conversar com os outros diretores, tendo em vista a importância que nós, a CELB e os acionistas, veem com relação a esse momento agora. Mas entendemos também as considerações feitas pelo diretor Edivaldo. Bem, o que estamos aqui em causa, sem querer puxar o assunto anterior, ou seja, a empresa foi multada por função do artigo 10 e o não cumprimento do artigo 10. Nós que somos mais antigos, acho que o diretor Romeu colocou bem, esse artigo 10, quando foi cedido na Lei nº 6.3.1, lá nos ídolos de 1993, visou exatamente evitar que aquela situação que ocorreu no início dos anos 90 se repetisse. E ela vem sendo cumprida, porque anualmente a CELB teve todos os cálculos de suas tarifas, todos os índices financeiros calculados, mas não podia aplicar, estava bloqueada. E no que diz respeito a essa parte da cobertura da parcela A, dos índices financeiros, dos componentes financeiros, são números realmente de grande expressão, que durante esse período eles deixaram de serem recolhidos, dos consumidores. O Esconcha, na correspondência encaminhada, foi apresentado aí, R$ 1,283,3 bilhões. É muito. O A CELB, o investimento necessário de uma empresa daquela, pelo menos o investimento dos 4 ou 5 anos. E isso é extremamente importante e necessário para dar condições de atendimento ao consumidor do Goiás. O que eu acho mais importante é que ele tenha energia elétrica. Esse é o grande esforço que está se fazendo, o governo do Estado, o governo federal, pela Eletrobras, no sentido de conseguir, não só ela cumprir os seus compromissos exigentes do contrato de concessão, e atender bem o consumidor. É um esforço grande que está sendo feito. Então, nesse pleito de reajuste, nós não sabemos aí o número final, nós acreditamos que a escolha foi colocada de uma forma bem didática, as várias componentes, principalmente nessa parte da cobertura da parcela A. Aquela parte referente ao CVAs do período em curso. Depois, um outro componente de CVAs e do financeiro, de pagamentos efetivamente realizados durante o período que a empresa estava na Adplante, reconhecido, se calizou pelo Anel, portanto, foram totalmente quitados. Outro componente que nós conseguimos fazer, no momento que foi feita a segunda tranche, já agora no primeiro, primeiro e segundo a tranche, e finalmente o restante da cobertura da parcelar. É claro que quando a gente olha para a regulamentação, eu sou pensamento da CELG, do Standinad Plenty, acarreta a impossibilidade do... Por favor, posso aqui... Vou usar só essa... Alê, não passa aquela... Não. Peraí. O... Do artigo 10, que impossibilitou, Mas o entendimento da CELG é que, de fato, não é sinapado de nosso... Não é nem a vigária, nós estamos aqui no alto nível do setor, mas uma coisa é a tarifa, a revisão, e outra é a cobertura da parcelar. Por isso que a legislação trata isso tudo como somóica nível de compensação e de cobertura daquilo que são as variações que ocorreram durante o período. Então, isso foi colocado de uma forma bem aberta, exatamente para mostrar as várias componentes. E isso está no processo. Acho que tivemos boa oportunidade de discutir isso, mostrar o diretor relator, e o diretor geral, naturalmente, num dia um pouco complicado, tendo em vista todo o contexto que se estava aqui na última sexta-feira. Mas agradecemos muito a atenção que foi dada aí pelo diretor geral. Então, essas componentes que elas estão aí, portanto, essa roxa é o que é desse período, o verde, o que foi pago durante o período passado, sistematicamente pago, e aquilo que foi pago só quando houve condições da empresa pagar. O que eu queria colocar é só, principalmente é isso, ou seja, é um volume muito grande. Quando foi colocado na manifestação anterior a grande dificuldade, é porque a empresa está consciente da sua responsabilidade, tem o seu contrato de concessão para cumprir, tem um desafio muito grande pela frente. E o acordo que foi feito até o momento, ele deu o equacionamento de dívidas do passado, mas ele precisa ter um equacionamento no futuro. e essa cobertura desses gastos referente à parcela A, que a própria, quando foi criada essa figura de afetamento de nada e preto em 83, nós não tínhamos a situação que tem hoje, graças a um novo modelo de setor, a ANEL, onde fica muito claro o que é o escuro de peste tru da parcela A, e o que é o escuro da empresa parcela B, no qual é, evidentemente, em cima da parcela B, que incide os reajustes e a sua revisão. É uma empresa que está praticamente em cima do seu PMSO de referência, e mostra uma situação extremamente preocupante, no momento que esses recursos não possam ser disponibilizados para a empresa. Não tenho dúvida que o consumidor do Goiás, o nosso consumidor, ele precisa ser atendido, ele está esperando a empresa ser atendido em uma qualidade de energia. E esses recursos são extremamente necessários. Foi nesse ponto que o pleito foi colocado, e acredito que deve estar sendo devidamente bem analisado, não só pelo relator, e espero pelos demais membros da diretoria, tendo em vista a situação particular. Ou seja, ele torce na SELG, graças a um esforço grande, um grande esforço do governo estadual, um esforço do governo federal, e acredito que a própria NEL, que só agora tem um instrumento mais bem regulado para decisões do tipo de intervenção, mas se superou isso. E essa é a grande preocupação que nós trazemos aqui para a reflexão da diretoria. E o pedido de passar para outra semana, se fosse possível, exatamente para dar um pouco mais de oportunidade de reflexão sobre esse assunto, que é da maior gravidade, do seu ponto de vista que nós que estamos lá administrando a empresa, e temos todos os desafios pela frente. Muito agradecemos aí a atenção que está sendo dada, e espero aí a decisão que seja o mais favorável, por si e para a empresa. Obrigado. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme nota técnica 295, de 2012, da SRE, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária, de 13,04%, conforme a tabela aí. São valores razoavelmente elevados, o menor deles é a média do baixo atenção, 12,17%. Percentual do IRT econômico, 9,09%, 6,74% diz em respeito à variação dos custos da parcela A, 2,36% a atualização da parcela B. Ao IRT econômico, foram agregados componentes financeiros a serem recuperados no ano tarifário de 2012-2013, correspondente a 2,85%, alcançando o IRT médio de 11,94%. Do reajustarifário médio, foram subtraídos componentes financeiros considerados no processo tarifário anterior, menos 1,09%. Com essas contas aí, se chega aos 3,04% de efeitos médios. E aí tem a tabela, com a participação de cada um deles, que o que eu disse no parágrafo anterior, está resumido aí nos números principais dessa tabela, e os destaques adiando. Propósito da variação da parcela A, cumpre destacar a majoração de 21,22% dos custos da compra de energia, com impacto de 8,82% do IRT, aí já considerando também Itaipu, devido principalmente à entrada de novos CCRs, com preço mais alto do que o mix de compra anterior. Aí tem uma tabela com os principais itens da compra de energia da empresa. que no caso, o parágrafo seguinte, o efeito da redução da CCC, é de 2,61 pontos percentuais de redução, de RGR, também uma redução de 0,64 ponto percentual. E aí a composição do fator X e como se deu a atualização da parcela B. Aqui nos componentes financeiros, que está a discussão que envolve os pleitos da empresa, portanto, passo a ler. Em sua proposta de reajuste, a CELGD solicitou a consideração neste IRT de todos os itens da CVA, de itens da parcela A, do período de fiscalização atual, referentes a encargos setoriais e como de energia, assim como saldos das CVA apuradas no processo tarifário de 2007 a 2011, ainda não amortizado. Solicitou também que seja contemplada na apuração das CVA de CCC, CDE, Proímpio e Energia, Itaipu e Cachoeira Dourada, do atual período de fiscalização, todas as competências antigas pagas ou quitadas no âmbito do processo de implemento do concessionário, concretizado em 29 de 6 de 2012. No meio de carta, a CELGD detalhou os componentes financeiros conforme a base, ressaltando que o componente 4 poderia ser diferido nos próximos processos tarifários. Assim, neste IRT, o pleito, que soma cerca de R$ 441 milhões, representaria um impacto tarifário adicional de 14,34 pontos percentuais. Aí é só pegar a receita da empresa, R$ 2,8 bilhões, o somatório desses três primeiros componentes dá esses R$ 441, se dividir pelo número lá, dá os R$ 14,34. Se fosse considerado esses R$ 862 lá do componente 3, é cerca do dobro do somatório dos outros componentes. Então, é como se só esse componente de baixo daria mais quase 25, só ele, de reajuste, ou de efeito médio para o consumidor. Bom, o que significa cada um desses componentes? Está aí no quadro. Em reunião realizada com esse relator no dia 22 de hoje, 2012, esse parágrafo, exatamente como está aí, com pequena modificação, eu li no recurso, na reunião passada. A empresa comentou que o IRT de 2012 deveria observar que a mesma não ficou 100% na de implante. O mesmo valeria para os IRTs passados. Como já afirmei na análise do recurso interposto no IRT de 2011, do qual também fui relator, não tenho dúvida quanto ao fato de que a prolongada de inadimplência da empresa com a não aplicação de sucessivos reajustes torna mais complexo o cabo da tarifa, até porque a empresa pode não ter ficado inadimplência com todos os encargos ou com todos os contratos de cúmulo de energia. Assim, poderia fazer sentido, mesmo com a inadimplência tardia, repassar agora os custos daqueles componentes em que não houve inadimplência. Contudo, o artigo 10 da Lei 8.631.93 tem um caráter geral. Do contrário, o dispositivo da lei perderia muito em eficácia, pois os custos da inadimplência seriam reduzidos. Logo, a ANEL não teria o poder discricionário para tratar de inadimplências parciais, por isso não tenho como acatar o argumento apresentado. Os números aí acima, com os efeitos que eu disse, somando cerca de 28, mais os 14, mais o que foi dado de reajuste, é o quanto seria o reajuste agora da empresa. Eu acho que não teria como justificar um número tão grande em função de inadimplências passadas. O Romeu, hoje, no caso do processo relatado pelo Dr. Julião, falou muito bem do artigo 10, acho que de 98 para cá nós já estamos no quarto modelo do setor elétrico, mas para mim, assim, imbatível. A principal mudança que teve no setor elétrico brasileiro foi simplesmente esse dispositivo. Nada teria acontecido se não fosse o artigo 10 da Lei 8.631. Nós não estaríamos na situação de hoje. Ademais, tal entendimento da ANEL acerca da questão foi também consubstanciado no voto do relator do RT 2010 da CELGD, que estabeleceu que para fim de apuração da CVA da CELGD, atual e futuras, devem ser considerados apenas pagamentos correspondentes a meses de competências pertencentes à peritificalização do reajuste em processamento. E aí acrescentou porque que isso não deve ser feito e explicou as devidas razões da lei. Eu acho que o próprio relator do processo anterior, não fui eu, de uma maneira muito feliz, colocou isso no voto, foi super importante, por isso que peguei também reproduzir aqui no meu voto. Desse modo, entende-se que não há argumentos regulatórios para proporcionar a recomposição de eventuais perdas de receita concessionária relativas a períodos em que esta esteve em nada em frente, como pretendido pela CELGD ao propor reconhecimento dos financeiros denominados componentes 2, 3 e 4, porquanto isso representa a afronta direta ao disposto no artigo 10 da lei 863193. Conforme já decidiu esta diretoria, no mínimo em quatro outras ocasiões, trata-se de imposição legal com caráter punitivo para desestimular a inadimplência do setor ereto e seus efeitos negativos para todos os agentes, vale dizer, a gravidade da conduta justifica que a concessionária seja privada de reajustar suas tarifas, imputando-a de perda de receita sem possibilidade de recuperação. Do contrário, essa medida perderia a sua força coercitiva. A CELGD menciona o ofício da SFF, também já falei sobre isso quando o julgamento do recurso passado, com o objetivo de legitimar seu pleito. Componente 2, alegando que a SFF deu orientação no sentido de reconhecer determinado encargo como ativo regulatório. Entretanto, cabe esclarecer que a cobertura tarifária referente ao citado encargo foi contemplada nos reajustes de CELGD em 2010 e 2011. Portanto, tendo em vista que os valores em questão já foram devidamente contemplados homologados nos processos tarifários da CELGD, não há ativo regulatório a ser incluído nesse reajuste por representar duplicidade de repasso às tarifas. Ademais, vale esclarecer que os componentes tarifários financeiros se referem a valores positivos ou negativos a serem pagos ou recebidos pelo consumidor em cada período de 12 meses subsequente ao reajuste ou revisão tarifária em que forem apurados. Tais componentes devem permanecer nas tarifas pelo período de um ano, isto é, a cada processo de reajuste ocorre a saída de um conjunto de componentes financeiros e a entrada de outro conjunto com valores diferentes. Desse modo, entende-se que os componentes financeiros apurados no processo tarifário anteriores, de 2007 a 2011, já tiveram seu período de compensação transcorrido e não devem ser novamente incluídos nesse RT da CELGD, nem compor os futuros cálculos tarifários da concessionária. Aqui há uma explicação que a gente sempre dá para subsídio ao baixa renda, que a gente obedece a resolução 472 de 2012. No caso, estou na parte final do item 22 do voto, desse modo, tendo em vista a regra de transição prevista no artigo 12 da 472, foi contemplado nesse RT um componente financeiro no valor de mais de 31 milhões que corresponde ao impacto tarifário de cerca de um ponto percentual. Também, para a minha resolução, só que agora o artigo 11, o valor resultante de mais de 33 milhões, segundo esse possibilidade, deve ser custeado integralmente com recursos da CDR. A neutralidade dos encargos setoriais resultou no valor em benefício do consumidor de mais de 28 milhões, com impacto de 0,91 ponto percentual. que o propósito da empresa, aliás, saiu ali, eletropólo, não tem nada a ver. Aqui as principais diferenças entre o pleito da Cego e o valor calculado pela SRE, reside no valor dos encargos setoriais, a empresa usou estimativas preliminares para a corte de, além do pleito financeiro, aquele dos 400 e tantos milhões. No valor dos encargos setoriais, a empresa usou estimativa preliminares para a corte de RGR para a previsão do encargo do serviço sistema, perfazendo valor a maior de 8 milhões, despesa de compra de energia, 37 milhões a menor, subsídio, a empresa propôs 43 milhões a maior, e a CVA e demais financeiras que incluiu valores em períodos anteriores não repressáveis em torno de 310 milhões. Aí tem que ver se é isso, que para mim era uns 400 e pouco, mas pode ser isso. Indo ao dispositivo, do exposto do que conta do processo 485000075420125, voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da SELG a partir de 12 de setembro de 2012, que conduz a efeito média a ser percebido pelos consumidores de 13,04%, sendo 15% para desconectados em alta tensão e 12,17% para aqueles em baixa tensão. Isso decorre de um RT médio de 11,94%. Fixar a TUSD, estabelecer a receita anual referente às instalações de conexão, inclusive em relação aos consumidores do subgrupo A1, provar os valores das cotas anuais de CCC, encargo de serviços de sistema e encargo de energia de reserva, fixar o montante dos recursos da CDR, que deverão ser repassados pela Eletrobras à SELG, em cumprimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 11 da resolução normativa 472, de 2012. É o voto. Quem tem discussão? nesse ponto aqui, eu até entendo o pleito da empresa, mas esse assunto, ele já foi bastante discutido aqui no Anel, o doutor Edvald mencionou recurso de outros processos aqui, nós já debatemos bastante essa questão. de fato, eu acho que assim, não tem, para os atuais dirigentes, talvez que tenha agora a oportunidade de lidar com esse assunto mais diretamente, mas no próprio processo da SELG, em várias oportunidades, porque a gente sempre delibera o processo tarifário, na expectativa que ela viesse a se tornar adimplente, portanto, era uma situação, uma versão com essa condição, e ela não se torna inadimplente, ela continuava com a tarifa sem poder reajustar. Então, essa questão já foi bastante discutida e, sob o meu ponto de vista, já exaurida essa discussão e entendo que, ainda que possa parecer uma sanção muito forte, exagerada, mas no meu modo de ver, é esse o sentido da lei mesmo, porque o que a lei diz é que a empresa estando inadimplente com essas obrigações, ela não pode praticar a tarifa definida. A tarifa foi definida e a tarifa vale por um ano, a cada ano a tarifa é recalculada para aquele próximo período tarifário. E, no caso desses componentes aí da parcelar, CVA, ela é um item que se calcula um financeiro para cada ano, então, se ela não colocou em prática naquele ano, ela perdeu a validade e o próximo ano se calcula e, na minha compreensão, é como encaminhar o doutor Edivaldo que ele não recupera essa área, essa área, essa parte do passado, o processo tarifário diz respeito ao período de um ano, ele não recupera períodos anteriores, então, ainda que possa realmente parecer estranho, que é parcela A, que tem a lógica do repasse, mas, é a mesma lógica de que ele não pode ficar inadimplente, que nós só falamos anteriormente, pela mesma lógica é que ele não admite a possibilidade de ficar inadimplente, porque isso, ele cobra da tarifa, então, ele é o mero arrecadador e repassador desse recurso, então, se ele não cumpriu a primeira parte, que é ficar inadimplente, ele perdeu o direito de repasser esse diferencial, é assim que eu entendo, é assim que a NEL sempre se posicionou, eu lembro que esse assunto já teve a quantidade de mais de um relator de alguma maneira enfrentar essa questão e nós, até hoje, pelo menos, sempre convergimos nesse entendimento que não cabe mesmo recuperar esse período passado. Nós entendemos já que, e essa foi uma das razões que levou ao nosso entendimento, que se, caso se formasse um colchão, o incentivo ou o sinal para que o agente ficasse adimplente seria pequeno e o consumidor pagaria a conta de uma vez só, quando o agente decidisse por ficar adimplente caso ele pudesse recuperar todo o período pretérito. Para que não se tenha a percepção de que é uma sanção desproporcional, quem dá a medida da sanção é o próprio agente. Se ele fica só um dia inadimplente, a partir do momento em que ele fica adimplente ele passa a praticar a tarifa e recuperar aquele financeiro. Então é o próprio agente que dá a medida dessa sanção, não é a agência, e sim o agente. É importante ter isso em perspectiva. E o que acontece aqui é uma perda de receita em razão de não se poder praticar o reajuste ou a revisão. E o que impossibilita o reajuste e a revisão é inadimplência, qualquer que seja o valor dela, seja de R$ 1,00, seja de todos os encargos. Então, aqui é o que mostrou o doutor Edvaldo, que decorreu de aplicação direta lá do artigo 10.8.631. Ainda que a inadimplência fosse parcial ou restrita a um único encargo, o efeito é a impossibilidade de prática do reajuste de revisão e, portanto, a perda de receita que não se recupera quando ocorre, quando se restabelece a inadimplência. Eu, por exemplo, no caso da... Para mostrar que fica parecendo que a ANEL faz isso com alguns casos e com outros não. Eu tive até um caso recente que eu e o André fomos auto-vencidos para ser revertido, teve que ter uma decisão judicial, mas tem um caso da CELPA que, por exemplo, para mostrar o rigor da ANEL para esse ponto. Na data da revisão ela estava inadimplente, mas na data que a gente tinha que aplicar ela estava inadimplente. a diretoria por 3 a 2 não tem que aplicar revisão nenhuma porque está inadimplente, ou seja, mesmo para uma empresa que lá atrás estava inadimplente. Então, eu acho que a ANEL tem sido sempre rigorosa, estou dando um propositamento a um caso em que eu fui voto vencido, mas para mostrar o rigor para esse caso. O quanto a ANEL valoriza o artigo 10 da lei 8631. Fica parecendo que a CELG, os novos controladores da CELG assumiram que para solucionar o problema da empresa agora para a frente dependeria também de a ANEL recompor todo esse passado. Puxa, eu acho que seria um erro muito grave da ANEL, como disse o Julião há pouco, repassar agora para o consumidor toda uma conta de uma análise de imprensa que vem se acumulando ao longo de todo esse período. Então, o rigor é para todo mundo e mesmo nos casos que eu fui vencido, acho que com o rigor da ANEL está correto. só lembrando no caso em que ficamos vencidos, a gente pregava esse rigor. A única diferença é que com as regras do terceiro ciclo, a gente jogou a execução do processo para o ano seguinte, mas o que pregávamos na situação é que como ele é retroativo, se naquela data a empresa tivesse adiflente, ele tinha que surtir efeito. porém, para ver a decisão do colegiado, que a data deveria ser aquela em que o processo foi realizado e não aquela em que surtiria efeito. Talvez eu tenha me expressado mal, eu não disse que o voto vencido não pregava o rigor, estou dizendo que o rigor é tão grande a tal ponto de termos uma discussão entre nós quando é que contava a adimplência ou inadimplência e prevaleceu a opinião mais rigorosa. Mais restritiva, que acabou sendo revertido judicialmente. Não é correto dizer que foi revertida, que essa questão não foi submetida a juíza sequer enfrentou os argumentos que foram... A juíza da recuperação judicial mandou que se aplicasse sem sequer olhar o qual foram as nossas razões por não permitir que fosse aplicado. Ok. Em votação? Acompanhe o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Diretor de homologar o reajuste anual das tarifas da CEL e distribuição a partir de 2 de setembro de 2012 quando os efeitos médicos percebidos pelos consumidores cativos de 13,04%, sendo 15% para alta tensão e 12,17% para baixa tensão. Com os demais detalhes colocados no voto do relator.